Alô, confraria do relógio! O vídeo de hoje está sensacional. Contaremos uma história fantástica sobre como um modelo de relógio icônico, o Omega Speedmaster, salvou a vida dos astronautas que participaram da missão da NASA, Apolo 13, em 1970. Esse foi um dos episódios mais marcantes de toda a história da relogiaria mundial. Teremos emoção, drama, choro e ranger de dentes. Vamos falar um pouco sobre como esse modelo da Omega se tornou o relógio oficial da NASA e conquistou o título de Moonwatch. Também vamos falar sobre o filme Apolo 13 e a atuação dos atores que formaram o seu elenco. E você já sabe, se você curte cinema e ama relógios, esse é o seu canal. Nós estamos iniciando esse canal aqui no YouTube. Não temos patrocínio, não temos monetização e mesmo assim, toda a equipe que trabalha conosco se esforça para entregar vídeos bacanas para você. Então, se você quiser nos ajudar, inscreva-se, ative o sininho e se gostar do vídeo, deixe o seu like. Isso realmente é muito importante para nós. Vai fazer com que o YouTube entregue nossos vídeos para mais gente como você que curte esse tipo de conteúdo. Quer colaborar ainda mais com o nosso trabalho? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe nos comentários sua sugestão de filme que tenha relógios irados para que nós possamos fazer a análise nos próximos vídeos desse canal. Muito bem, vamos ao filme de hoje e eu já aviso que teremos spoilers. Mas como é um filme de 1995, eu imagino que você já tenha assistido. Então está tudo certo. O título do nosso vídeo de hoje é Houston, We Have a Problem. Tudo caminhava conforme planejado na missão Apolo 13, em julho de 1970. A viagem rumo à Lua corria tranquila como o cosmos. Subitamente, porém, um desastre sobreveio à espaçonave. Durante a aproximação à Lua, o reservatório de oxigênio explodiu, causando perda de eletricidade, energia e, obviamente, de oxigênio. A curta e hoje lendária mensagem do chefe da missão, Jim Lovell, inquietou todos os cientistas e engenheiros no Centro de Operações da NASA Houston. Temos um problema. Aqui é Houston. Pode repetir? Houston, temos um problema. A mais de 300 mil quilômetros de distância, esses três astronautas enfrentavam o pior de seus pesadelos. A possibilidade de se tornarem almas solitárias perdidas no espaço até encontrarem a morte por asfixia nunca parecera tão real. Após a explosão do tanque de oxigênio número 2 da Apolo 13, os astronautas tiveram de suspender o plano de aterrissar na Lua, fazer uma alunagem e precisaram reduzir drasticamente o consumo de energia da espaçonave. A essas alturas, o objetivo principal da missão já estava descartado. A nova meta era trazer os tripulantes em segurança para casa. Os três astronautas tiveram de se alojar no módulo lunar Aquarius, que fora projetado para apenas duas pessoas, e manter todos os sistemas do módulo de comando Odissei desligados. Com as reservas de oxigênio, água e eletricidade se extinguindo, a tripulação teve de enfrentar o frio, a sede e, em conjunto com os engenheiros da NASA, improvisaram um sistema que pudesse filtrar o ar dentro da espaçonave, cada vez mais contaminado pelo dióxido de carbono. A serenidade dos astronautas diante do perigo e o entrosamento com os cientistas da NASA em Terra superaram diversos obstáculos, até a chegada do momento crítico. Os astronautas da Apollo 13 teriam de calcular exatos 14 segundos que era o tempo necessário de ignição do motor da espaçonave para escapar da órbita da Lua e rumar a Terra na velocidade correta e no ângulo de reentrada perfeito para a atmosfera terrestre. Qualquer erro na contagem do tempo tornaria impossível o regresso para casa e condenaria a tripulação à morte no espaço. Jim Lovell e Jack Swigert cronometraram os infindáveis segundos com os relógios de pulso fornecidos pela NASA. Participando da missão também estava o astronauta Fred Heise que observava a tudo impassível. O filme Apollo 13 foi produzido com esmero nos detalhes técnicos que reproduzem com fidelidade a realidade das missões espaciais. A película também conta com um elenco extraordinário. Ed Harris, Gary Sneeze, o saudoso Bill Paxton e Kevin Bacon além do astro Tom Hanks. Dinheiro também não faltou. O orçamento total de Apollo 13 foi de 52 milhões de dólares um excelente valor para os padrões do ano de 1995. Porém, Apollo 13 fica devendo exatamente naquele que deveria ser o seu ponto forte a dramaticidade. A história real vivida pelos astronautas norte-americanos poderia ter sido retratada de forma mais dinâmica e profunda. Em alguns momentos o filme chega a provocar sono com o próprio Tom Hanks ficando abaixo das expectativas. Entretanto, a direção de Ron Howard, a excelente montagem e o já mencionado elenco estelar garantem um ótimo entretenimento. Muito mais interessante do que o filme é a história que envolve os relógios utilizados nele. E é sobre isso que vamos falar nos próximos minutos. Um dos elementos fundamentais para o retorno em segurança da tripulação da Apollo 13 foi a precisão dos relógios de pulso utilizados para cronometrar o tempo exato de ignição do motor do módulo lunar. Tudo foi calculado para permitir que a espaçonave escapasse da órbita da Lua e seguisse para a Terra no ângulo exato necessário para a reentrada na atmosfera do planeta. Esses relógios eram da marca Omega e naquele momento da missão eram os únicos marcadores de tempo disponíveis uma vez que os equipamentos da espaçonave estavam todos desligados visando a economia da energia. A relação da Omega com o espaço sideral começou quando o responsável por compras de equipamentos do espaço da NASA entrou em uma loja de relógios em Houston, Texas para comprar um cronógrafo em 1961. Foram comprados cinco cronógrafos de marcas diferentes e eles foram submetidos a diversas rigorosas provas que visavam testar sua precisão e durabilidade. Os testes incluíam experimentar a resistência dos relógios sob variações extremas de temperatura e pressão. Finalmente, surge o vencedor, o modelo Speedmaster da Omega. Os outros relógios testados tiveram os ponteiros retorcidos, a lente quebrada ou deslocada e o maquinário danificado. Não se sabe exatamente o número de série ou qual modelo particular da Omega foi comprado naquela lojinha do Texas pelo representante da NASA. Podemos apenas determinar que o corrido se deu antes da troca para o movimento calibre 861 nos modelos Speedmaster. Muito provavelmente o calibre Omega que foi testado pela NASA era o calibre 321. Ao contrário de todos os outros equipamentos da missão Apollo, o relógio não foi especificamente desenvolvido para ser utilizado pela NASA no espaço. O modelo já estava à venda em lojas nos Estados Unidos desde 1957. Além de sua óbvia função como relógio, esse modelo da Omega trazia mostrador preto que incorporava cronógrafo com acumuladores de horas, minutos e segundos no ponteiro grande do eixo principal. O segundeiro das horas era apresentado no pequeno mostrador na altura das 9 horas. Também trazia uma escala taquimétrica para medir velocidade média em milhas por hora. O taquímetro, em conjunto com o cronógrafo, inspiravam o nome do modelo Speedmaster. Durante a missão, o relógio seria utilizado em situações intra- e extraveiculares. Em ambiente pressurizado, a peça seria vestida de forma convencional. Mas nas atividades extraveiculares, ou EVAs, uma longa pulseira de velcro adaptada permitiria a acomodação no custo dos astronautas sobre a enorme roupa pressurizada. Depois de ser aprovado nas exaustivas provas que visavam determinar sua confiabilidade sob circunstâncias experimentadas nas EVAs, o Speedmaster foi usado inicialmente pela NASA em diversas missões tripuladas que precederam a Apolo. O primeiro americano a andar no espaço, Edward White, usava um Omega Speedmaster durante sua missão Gemini 4, em 1965. E existem relatos não confirmados de que os responsáveis pela marca Omega só descobriram seu uso pela NASA apenas após o evento. White caminhou no espaço durante 21 minutos com o seu Speedmaster. Edward White morreu em 27 de janeiro de 1967 em um acidente na plataforma de lançamento da Apolo 1, que também vitimou os tripulantes Gus Grison e Roger Chaffey. Os três pereceram carbonizados e o Omega Speedmaster de White, que suportou o fogo do incêndio da espaçonave, foi presenteado pela NASA à viúva do astronauta, conforme a carta do seu filho Edward White III, escrito em 10 de maio de 1999, confirma. O Omega Speedmaster, que em 1966 teve a palavra Professional adicionada ao seu nome devido à sua utilização pela NASA, continua integrando a lista de equipamentos das missões da Agência Espacial Americana até os dias de hoje. Primeiro relógio utilizado na Lua, um Speedmaster calibre 321, com número de referência de caixa ST-145.012, utilizado por Edwin Buzz Aldrin na missão Apollo 11, foi perdido ou roubado quando estava sendo levado de navio para uma exposição no Smithsonian Air and Space Museum. O que realmente aconteceu nesse lastimável episódio não está esclarecido até hoje. Sabe-se que o seu relógio foi o primeiro usado na Lua, porque em sua autobiografia, Buzz relatou que durante sua caminhada na Lua na missão Apollo 11, Neil Armstrong não estava utilizando seu Speedmaster, pois havia deixado o relógio no módulo lunar em substituição ao timer da cabine que apresentou o defeito. Este foi mais um momento em que os relógios Omega foram fundamentais nas missões espaciais da NASA, substituindo equipamentos da nave que apresentaram defeitos. Em 1970, a Omega recebeu do time de astronautas da NASA o Snoop Award como reconhecimento pelas extraordinárias contribuições do Omega Speedmaster às missões espaciais dos Estados Unidos, particularmente durante os eventos ocorridos na Apollo 13. Apesar do insuperável currículo do Omega Speedmaster nas missões da NASA, ele não foi o único relógio utilizado no espaço federal. Em 1971, na missão Apollo 15, o astronauta David Scott utilizou um Waltham de sua propriedade para substituir o Speedmaster da NASA que teve a sua lente deslocada durante uma atividade extraveicular. E o relógio, que possuía funções similares ao modelo da Omega, realizou um excelente trabalho sob as severas condições do ambiente. Outros relógios espaciais foram Cássio e Fortes, que foram utilizados pelos cosmonautas russos. É bem conhecida também a preferência de diversos astronautas norte-americanos pela marca Rolex. Muitos modelos da marca foram utilizados não oficialmente em missões no espaço federal. Na própria missão Apollo 13, Jim Lovell e Jack Swigert utilizaram os relógios Rolex GMT Master, aqueles com bezel azul e vermelho que foram apelidados de Rolex Pepsi. O mesmo modelo GMT Master Pepsi também foi utilizado pelos astronautas Eugene Cerna, missões Apollo 10 e Apollo 17, e Edgar Mitchell, da Apollo 14. Outra informação que é de conhecimento público é que o astronauta Scott Carpenter utilizava um Brighton cosmonaut em seu pulso durante o seu voo orbital. Uma história interessante é que a utilização da marca Suição Mega nas missões da NASA desagradou a Bulova, marca norte-americana que durante anos pressionou a Agência Espacial dos Estados Unidos utilizando-se do Buy American Act para que o Bulova cronografe se tornasse o modelo oficial nas missões espaciais. Em 1972, a NASA promoveu uma nova avaliação de relógios incluindo 16 companhias Brighton, Bulova, Elmore, Eugene, Forbes, Girard-Perregot, Gruen, Hamilton, Oyer, Lecoultre, Longin, Omega, Rolex, Seiko e Zodiac. Mas o resultado, anunciado no mês de novembro do mesmo ano, mantinha o Omega Speedmaster como título de cronógrafo oficial da NASA. No ano de 1978, novamente sob pressão da Bulova, a NASA refez seus testes e ratificou a supremacia do modelo da Omega. Como as atuais missões espaciais pouco acrescentam em novidade e emoção, a glória do Speedmaster Moonwatch, bem como a dos bravos astronautas que participaram das missões da NASA, está gravada na história, nas mentes e corações dos amantes de relógios em todo o mundo. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Faça seus comentários, críticas e sugestões. Nós vamos tentar responder todos os comentários que vocês fizeram. Lembre-se, nós estamos começando, sem apoio nenhum, só contamos com a sua ajuda. Então deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para as notificações. E se puder, divulgue esse canal para os seus amigos que curtem relógios e dicas de cinema. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho